Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item aqui tá disponível agora com 100 cópias galera, é um Minion aí ó, eu nunca tinha visto esse Minion aqui não galera, esse pra mim é novo, só conheço os amarelo aí, mas esse aqui é o Minion também galera, pessoal se vocês quiserem ganhar Roblox aí no canal é muito fácil, só você tá assistindo as lives e os vídeos estreia aqui no canal, você vai tá ganhando ponto, você pode tá trocando aqui na loja galera, é bem fácil aí de você tá participando, então é só tá assistindo aí, se você sempre assiste os vídeos aí as lives, você tá ganhando ponto, você pode trocar aqui ó, só clicar aqui, pôr seu nick aqui e tá resgatando, precisa tá logando a sua conta aqui, beleza? É só logar sua conta aqui do YouTube e tem que tá no grupo do Roblox, tem um vídeo bem explicadinho aí no comentário fixado, assiste o vídeo lá pra você tá entendendo aí, se você gosta do canal, tá sempre participando aí, você pode tá ganhando Roblox aqui, então só assistindo, beleza? E quem puder deixar o like aí, eu agradeço também galera, o like é de graça, incentivo até aqui trazendo muito mais itens grátis, Roblox grátis, beleza? Sempre que vocês puder, deixa o like aí, beleza? Comenta, compartilha, ativa o sininho porque ajuda demais o canal, beleza? Ó, galera, pra pegar esse item, nesse mapa aqui, vamos entrar e eu vou tá explicando. Tamo no jogo galera, o item tá aqui ó, cadê? Deixa eu procurar aqui galera, que esse mapa aqui, ah, vamos aqui primeiro galera, deixa eu ver, deixa eu tá procurando aqui ó, eu vou tá mostrando o que a gente precisa fazer, beleza? Deixa eu ir até o final, tá chegando aqui ó, tá vendo aqui ó, aqui é o seguinte, o que a gente vai ter que fazer? Eu vi aqui né, ó, você vai pular aqui ó, você vai tá subindo aqui, tem que tomar cuidado pra não cair, e aqui nesses negócios roxos galera, tem doces, só que o pessoal pegou, então quem vem primeiro pega galera, eu vi ali tinha uns doces ali, você tem que tá pegando esses pirulitos aqui caramelo ó, onde tá esse, aqui ó, dropou viu? Então, quando você vê essa fumacinha roxa, ele vai dropar aqui ó, tá vendo ó, eu peguei dois, então é só você tá aguardando, eu vi que tem esse orbinho aqui, deve ter mais coisas aqui no mapa pra tá fazendo, beleza? Ó, esses aqui são banana galera, pra outro item, mas não tá disponível não esse item aí ó, ó, apareceu aqui os doces, tá vendo? Ó, então você pega aqui os doces, precisa pegar os doces, beleza? Aí pegou os doces, o que que eu tenho que fazer já? Peguei os doces, tô com um monte de doces, milhares de doces, trilhões de doces, é só você vir aqui galera, ó, vocês vão vir aqui ó, deixa eu sempre passar ali, aparece essa tela aí, ó, vocês vêm pra cá, só funciona com os doces, beleza? Não pode ser banana, tem que ser doce, a banana era coisa, ó, ali tinha um orb ali, mas era com bananas galera, eu acho que pode ter algum orb ali que ganha também doces, beleza? Depois vocês dá uma olhadinha aí, ó, vocês vão vir aqui ó, deixa eu ver se dá pra passar aqui, ixi, morri, eu ainda falei, eu acho que não dá pra passar ali, mas vamos lá de novo que eu vou tá mostrando ali, deixa eu ver onde que era aqui né galera, vamos lá, ó, vocês vão vir aqui pessoal, o item tá ali ó, tem que entrar aqui ó, acho que por aqui dá pra ir, tem que dar a volta, é que no boneco não corre né, tem que ir na manha, ó, vai por aqui ó, ali não dá pra passar, eu tentei passar por aqui, cortar o caminho, mas não deu certo, não consegue né, não consegue, ó, vai ter um outro aqui em breve, ó, vai ser com banana, outro aqui também em breve, ó, esse que chegou agora aqui galera, tá vendo, você tem que juntar aí, essas bananaiada aí, quantos que é, um milhão de banana, um milhão de pirulito aí, é mil, dez mil, cem mil, um milhão galera, um milhão de doces aí, então, beleza? Juntou um milhão aí, você consegue tá entrando aqui ó, agora você não consegue, se você encostar aqui você morre, quando você tiver, é só encostar ali, e tá comprando o item aí, vai tá chegando mais itens aí, com banana, como vocês viram, mas esse daí é com os doces, ó, tem mais doces aqui, ó, tem doces por todo lugar aqui, que eu tô vendo aqui no mapa, ó, ó, tem doces ali, ó, mostrando, então, ali, eu acho galera, que deve ter também o orb aqui, igual o das bananas ali, depois só vocês dão uma procurada aí, beleza? Tô mostrando o vídeo aqui pra vocês, por cima, beleza pessoal? Então é isso que vocês tem que fazer aí, dá uma explorada no mapa aí, vê aí, que deve ter algum lugar que ganha mais aí, beleza? Ó, aqui o orb e tal, beleza? Então é isso galera, todos os links vão estar na descrição aí, quem gostou do vídeo, não esquece do like, porque o like ajuda demais o canal, incentiva até aqui, valeu? Vou nessa, se vemos nos próximos vídeos, tchau! Vou ganhar esse item agora, sai daí menino, que eu sou bom, bom pra morrer, ainda eu passei ainda, tô muito bom mesmo, tá brincando hein? Ih, essa bagaceira aí, tá ruim!